Tá se preocupando à toa O diagnóstico do homem não significa nada Tenha calma Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida E determino o tempo pra curar as feridas Sou eu quem faço, quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro Você precisa confiar e descansar Descansa, quem te prometeu garante Descansa Este mal não é pra morte Descansa Sou eu quem estou tocando agora Já tenho a tua vitória Só precisas descansar Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida E determino o tempo pra curar as feridas Sou eu quem faço, quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro Você precisa confiar e descansar Descansa Descansa Quem te prometeu garante Descansa Descansa Este mal não é pra morte Descansa Descansa Sou eu quem estou tocando agora Eu sou Eu sou Dono de tudo Eu sou Eu sou Dono de tudo Eu sou Descansa Descansa Quem te prometeu garante Descansa Descansa Este mal não é pra morte Descansa Sou eu quem estou tocando agora Já tenho a tua vitória Só precisa descansar